E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Corre pessoal, mais uma DLC grátis para Playstation 4! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos aqui na página da Playstation Store e a DLC que está gratuita é a Tom Clancy Ghost Recall Wildlands Fallen Ghost. Vamos adicionar aqui a nossa biblioteca. Adicionada. Tá certo pessoal, essa é a dica de hoje, os links vão estar na descrição do vídeo, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis da LAN, Playstation! De todo o povo brasileiro.